Nasceu hoje a primeira televisão privada em Portugal, a SIC, que começou a emitir em canal aberto para todo o país. Hoje! Exatamente hoje, Mariana! Exatamente hoje, tudo bem. Só que a SIC faz exatamente hoje 30 anos. Começou em 92, eles crescem. Ah, então... Isso explica muita coisa, Mariana. É que eu até já te ia recomendar o cirurgião plástico da Alberta Marques Fernandes, porque aquilo estava realmente bem feito. Sendo assim, acho que não há mesmo esperança para ti, lamento, Mariana. Ah, tens mais alguma coisa? Ou fechamos já esta alerta por aqui? Tem, tem, Mariana. Ontem a Terra tremeu. Um sismo de magnitude na escala de Richter foi sentido às 18 horas e 14 minutos em Arraioldes, no distrito de Évora. O IPMA já reportou que o epicentro se localizou mais precisamente 10 quilómetros a nordeste de Arraioldes. Mas espera, mas é quem não percebeu o grau do sismo? Há pelo menos uma vítima a assinalar. Gertrudes Fátima, artesã, picou um dedo na agulha enquanto fazia um tapete de Arraioldes. Mas foi de manhã e porque se distraiu com o neto que estava a jogar a bola lá fora. Nada a ver com o sismo que foi só de... De quanto? Calma, Mariana. Agora sim, chega-me aqui a informação de uma vítima. É um homem que ficou com queimaduras graves na mão porque pediu café em chave na escaldada. Também não está relacionado com o sismo na escala de Richter. Mas espera aí, podes repetir? Eu ainda não percebi. Acabou de chegar o relatório de danos pessoais e materiais que passo a ler. Nada. Não aconteceu nada porque foi um sismo de 2,2. O normal é não acontecer nada. Sabe porquê que deste a notícia? Oh, Mariana, eu peço desculpa. Eu estava no Correio da Manhã, eu ouvi uma notícia de um sismo, entusiasma-me e afinal não era nada. Eu acho que isto acontece muito no Correio da Manhã. Bom, foi o Alerta. 6 PM. Boa tarde. Só grandes músicas. Só grandes músicas.